Olá, querido, seja bem-vindo ao Manhã de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei e nesta manhã quero meditar com você no Salmo 16. O título desse devocional é Guardado em Deus. Este Salmo é um Salmo de Davi. Ele é conhecido como o Salmo de Ouro de Davi. E ele diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Davi está falando de confiança. Em quem você tem confiado? Davi declara, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti. Davi está falando de esperança e de certeza. Há algo muito interessante nesse Salmo. A palavra Senhor é repetida seis vezes. A palavra Senhor aqui é Adonai, aquele que governa, aquele que tem todo o poder. Davi diz, ele é o meu Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Não possuo outro bem além de ti. Davi mistura algo muito interessante. Se Adonai, o Senhor, é o Senhor, o governador, aquele que comanda, como que Davi diz que ele não possui outro bem, senão ele? Na verdade, Davi é possuído pelo Senhor porque ele pertence a Deus, mas Davi também o honra, o adora. Por isso ele o chama de Adonai. Esta palavra, ela tem um sentido muito forte para nos explicar a soberania de Deus. Deus é soberano. Nada acontece na minha vida e na sua sem a permissão de Deus. Nada. Jesus disse que não cai um fim de cabelo na nossa cabeça sem que o Senhor saiba. Ele tem todo o controle da vida. Não olhe às circunstâncias. Olhe para frente. Não olhe para o retrovisor. Olhe para o Senhor. Davi diz, quanto aos notáveis, os santos que há na terra, são eles notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Aqui, Davi está apontando para o futuro, onde nós receberemos os notáveis, são aqueles que santificam suas vidas, aqueles que perseveram, aqueles que caminham na direção do Senhor. Estes receberão essa qualificação. Os notáveis, você e eu podemos ser os notáveis. Quem são os notáveis? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se refugiam em Deus. Davi, no Salmo 91, versículo 2, ele diz, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Não sobrava espaço no coração de Davi para confiar em mais ninguém, somente no Senhor. Nele deposito toda a minha confiança. Eu quero proclamar, eu quero conclamar, eu quero encorajar você nesta manhã a confiar, a depositar toda a sua confiança no Senhor. Ele não vai te decepcionar. Ah, eu poderia passar aqui dias, horas, contando para vocês experiências de milagres que Deus tem realizado na minha vida. Davi, no Salmo 23, você sabe que eu amo o Salmo 23. No versículo 1, ele diz, Davi está dizendo, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo do que eu necessito. Descansa nele, espera nele, confia nele, ele virá ao seu socorro. Mas o Salmo continua, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Davi diz, eu não vou trocar, eu não tenho nenhuma dúvida que tu és o Senhor da minha vida, eu vou confiar somente em ti. Os outros deuses são deuses com letras minúsculas. Nada veem, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, tem boca mas não falam. Eles são deuses falsos. No Senhor deve estar a minha confiança e a sua confiança. Ele promete nos guardar. O verbo guardar aqui no hebraico é cobrir, proteger de tempestades, proteger do mal que pode nos assaltar em momentos em que a gente menos espera. Davi está dizendo, o Senhor é a porção da minha herança. Versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu és em quem eu confio. Tu és aquele em quem eu posso descansar e confiar. Eu não sei qual é a situação que cerca você hoje, mas eu quero encorajar você nesta manhã, com uma manhã de esperança no Salmo 16, que tem como tema guardado no Senhor. Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Se hoje for um dia de angústia, se ontem foi um dia de angústia, lembre-se, Deus estava com você. Mesmo ontem, no dia da angústia, ele também prometeu que vai estar com você hoje, porque ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus guarde você. Deus ajude você a não duvidar da plena certeza e da confiança que podemos depositar em Deus. Só nele deve estar a nossa esperança. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Tenha sempre esperança. Se esta palavra abençoou você, compartilhe ela com mais três amigos. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui com mais uma palavra de encorajamento, mais uma palavra de esperança para o seu coração. Até breve. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL